A dor do coxo é não ter ração pro gado A dor do gado não achar capim no pasto A dor do pasto é não ver chuva tanto tempo E a dor do tempo correr junto da morte A dor da morte é não acabar com os nordestinos E a dor dos nordestinos é a chuva exagerada Dialoga desculpa pra quem lhe quebrou no lombo Lhe lascou no cucurute 20 quilos de um agedo Em vez de achatar pra caixa prego o vagabundo Que se adeitou no trono e acordou no pau de cebo A dor do jegue, tadinho nasceu sem chifre A dor do chifre é não nascer em certa gente A dor da gente é confiar demais nos outros E a dor dos outros é que nem todo mundo é besta A dor da besta é não parar pra ter seus filhos E a dor do filho é chorar e a mãe não ver Tá chegando os fins das épocas Vai pegar fogo no mundo E o pior que os vagabundos tocam música estrangeira Em vez de aproveitar o que é da gente do nordeste Vou chamar de mentiroso Quem? Dizer que é cabra da peste A dor do sol é que ele não conhece a noite A dor da noite é que não tem mais seresteiro A dor do seresteiro é o medo da polícia E a dor da polícia é ter ladrão do mundo inteiro A dor do mundo inteiro é que tá chegando o gringo E a dor pior de um gringo é o gringo do outro lado Não sei se estou errado Mas arrisco meu parpite De acabar com as bomba-tromba Encoivará os rifles Toca fogo em toda tenda Quer de fábrica canhão? Morre muito mena, gente Se a guerra for de facão Ebo Eboiada Ebo Guerra de Facão De Wilson Aragão